Estamos aqui num apartamento lindíssimo da MRV, inteiro mobiliado, gente, pela Comoditar. Olha, tá maravilhoso aqui, eu gostei dos ambientes, do banheiro, da sala. Gente, você precisa vir conferir. Tô com o Daniel, que vai justamente falar sobre a otimização desse espaço, né? Isso, a gente tem projetos aqui que vão otimizar o espaço do teu apartamento. Então você vai ter o que tem de melhor no mercado, em termos de ferragem, de madeiras, de acabamentos, e com o espaço todinho decorado pela Comoditar, você não vai se arrepender. E você não vai pagar um tostão pela marca, você só vai pagar pelo produto. Que bacana. Você chega num apartamento sem nada e depois você vê o que a Comoditar fez, você fica de queixo caído, gente. Então você pode vir, conferir tranquilamente, que você vai gostar muito do projeto. A casa inteira, lavanderia, de repente, ah, eu quero um projeto pra sala, tem na Comoditar. Todos os ambientes, com certeza. Gostei também do preço, preço excelente, endereço e telefone da Comoditar. Avenida Rio das Pedras, 1046, e o telefone é 3377-2261. Maravilha, vem correndo aproveitar.